Bom dia, bom dia, estamos começando mais um dia por aqui. Hoje é o dia que finalmente nós vamos embora de San Pedro do Atacama, depois de acho que quase 20 dias por aqui. E aí, animada para ir embora? Animada. Finalmente vamos dar o fora? Finalmente, começou a etapa 2.0 da Enriqueta Vai. Depois de rodar então muito tempo a Argentina, rodamos um bom tanto no Chile, no Uruguai, no Brasil, vamos começar uma nova etapa. Nós estamos saindo daqui de San Pedro, nós vamos para Calama, que é a próxima cidade maior aqui no Chile, no norte do Chile. Lá a gente vai preparar tudo para poder ir para Bolívia, que é o próximo passo, Enriqueta 2.0, como disse a Queca. Nós continuamos aqui no estacionamento de San Pedro, ali é o bombeiro, aqui o cemitério, estamos parados aqui, estamos nós com os Vibe, com o Barba, com os Tripp em Casa, o Samu e a Gabi chegaram ontem. Olha aqui que show os carros aqui, dos Estados Unidos, essa combinha tem placa de Idaho, do estado de Idaho. Esse carro aqui, que é um equatoriano e uma americana, muito gente boa, são da Califórnia. Essa combinha está com cara da Letônia, eles são muito gente fina também. E ali, o pessoal do Hakuna Matata, que são da Argentina, um pessoal muito gente boa também. A gente encontrou aqui gente de tudo que é país, conversamos com uma galera, veio o nosso pessoal para cá também, o Bustrada, os popos, o Gratidão na Bagagem, todos já voltaram para a Argentina. Então é isso, a gente está arrumando as coisas, acabamos de acordar, o Kekka está tirando as coisas ali. Nós vamos num hostel tomar banho, e depois do hostel, o plano é trocar um pouquinho de dinheiro aqui por boliviano, para a gente não entrar na Bolívia sem nada. Depois partir o Calama fazer as coisas que nós temos para fazer. Nós vamos mostrando o dia para vocês aqui então, bora lá. E nós estamos aqui no hostel de uma amiga nossa, a Paula. Ela nos recebeu de braços abertos. Na verdade, esse hostel aqui foi onde nossos amigos lá do Brasil ficaram. Aí, eles que conheceram a Paula primeiro e tal. Aí depois o irmão do Bruno ficou hospedado aqui com a minha cunhada, o Ivan e a Tha. E agora a gente vem aqui às vezes tomar um banhinho. A Paula, muito gente boa, nos recebe aqui, a gente dá um dinheirinho para ela, né? Lógico que é sempre uma troca boa, uma troca justa. E a gente toma banho num banheirinho muito bom, ó. Bruninho cortando a barba. Mas, ó, um banheirinho super ajeitado. Muito bom, né, Bruno? Muito bom. Águinha quente. Muito bom, é. E aí, outra coisa, tomar banho num banheirinho limpo e ainda sair num quarto para se trocar, né? Muito bom. Então, foi bem legal. E a gente paga o mesmo valor que a gente pagaria lá nas duchas públicas. Então, valeu super a pena. Vamos terminar de nos arrumar aqui e dar adeus para essa cidade linda, maravilhosa, que a gente amou. E agora nós estamos nos despedindo dos nossos amigos, a Gabi e o Samu, que chegaram ontem. Acabamos de nos reencontrar. E agora a gente já está indo embora, mas a gente vai encontrar de novo, gente. Estamos, ó. Vamos. Estou falando um monte para eles, para eles, ó. A gente vai acelerar um pouquinho. Alcançar a gente. Vamos com eles aqui, ó. O cara passa a quarta marcha e chega na gente. Na quinta, ele já ultrapassa. As crianças estavam... Olha o reencontro das crianças. Nossa, Zelda, você está tão limpinha. E agora seguimos viagem para Calama. É só a gente reencontrar os amigos que a gente já tem que ir embora. Que coisa chata. Mas, muita coisa boa vem por aí. E bora para Calama, então. E aí Tchau, tchau. E chegamos aqui na cidade de Calama, é muito engraçado porque chegando aqui dá pra ver o deserto tudo em volta e uma cidade super arborizada assim no meio, é tipo um porrão verde no meio do deserto, né? É verdade, tem prédio, prédio no deserto a gente nunca tinha visto, né? A gente só conhece São Pedro e o norte da Argentina, né? Também aqui não tem prédio. Não tem prédio. Aí agora a gente tá dando uma voltinha, a gente vai ver um lugar pra gente ficar, porque aqui a gente tem muita coisa pra resolver. E na nossa frente tá a colpinha amarela linda aí, ó. Mal chegamos em Calama, já viemos direto no SAG, aqui ó, ou SAG, não sei, SAG que é o órgão que cuida dos negócios dos animais aqui quando vai passar de fronteira. A Keca tá lá vendo quais são os papéis, qual a documentação que a gente vai precisar pro Plínio. A Ana foi junto, logo menos elas voltam aí a gente vai ver. Depois não sei. Se possível hoje a gente já vai em veterinário fazer essas coisas todas. Eu e a Keca precisamos ver a geladeira. Bom, tem muita coisa pra fazer aí. E aí? Ai, fomos no lugar, eu fui no lugar errado. Mas a Ana foi no certo e era até a uma, e agora são duas. Só que a Ana pegou o e-mail, só que ela falou que leu numa placa lá na frente assim, que se você é do Brasil e quer viajar com o seu perro, solicite sua autorização com antecedência de 72 horas. 72? Então a gente vai ter que ficar uns três dias aqui, eu acho. Obrigatoriamente. Mas a gente não sabe, a gente vai mandar o e-mail agora mais tarde. E seguimos então pra fazer a documentação desses cachorrinhos, pra eles poderem atravessar pra Bolívia. A gente tem que passar num veterinário pra ele dar alguma certidão pra gente. E a gente levar essas certidões no órgão responsável aqui do Chile, pra eles emitirem então uma autorização pra eles atravessarem a fronteira. e ó, ixi, já tá todo o parceiro que tá passeando. O Anderson e a Ana tão levando a Fifizinha. Hihi! E? Ai, que alegria, gente. Então, bora fazer esses documentos aí. Eu espero que vocês irem para Bolívia. Tudo ok no veterinário, conseguimos fazer a certidão então. Agora a gente vai enviar por e-mail lá pra parte aqui do Chile, que chama-se SAG, S-A-G. Que é como se fosse o Senasa lá da Argentina e a nossa Vidiagro do Brasil. A gente vai mandar essa certidão, mais os documentos do Plínio. Aí eles emitem então a autorização pra ele viajar com a gente. Agora a gente vai ter que resolver mais algumas coisas por aqui. O plano é lavar roupa. O que mais que a gente tem que fazer? Comprar um almoço, uma comida, né? Lavar roupa. Precisamos levar a geladeira, só que a gente vai ser só amanhã, porque o cara só tá lá de manhã. E é isso. Muitas coisas. Vambora. E estamos aproveitando nossa estadia aqui em Calama pra resolver muitas coisas antes de entrar na Bolívia. A gente não sabe como é pra arrumar as coisas lá, né? A gente não quer ficar na mão. Então a gente já tá dando uma geral, né, Bruno? É. Nós queríamos comprar em Forca Gato, que o nosso tá acabando, né? Aquelas fitinhas Hellerman, né? E tamo aqui... Compramos um farolzinho reserva, uma lâmpada do farol. E a gente tá aqui na Sodimac, que é uma loja no estilo Leroy Merlin, aí no Brasil, né? C&C, essas lojas de construção, mas que tem de tudo. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui e levar tudo que a gente precisa. E depois de muito tempo procurando por um lugar pra dormir aqui em Calama, porque todo lugar que a gente para, o povo fala que é super inseguro, muito perigoso. Nós encontramos um lugar pra ficar. E nós vamos ficar hoje aqui, ó, do lado do... Não posso falar essa palavra, mas do lado de um lugar proibido para menores de 18 anos. E nós estamos aqui, ó, nesse murão... Diferente, né? Mas... É a oficina que os nossos amigos do Vibe de 2 vão consertar o deck deles. Vão consertar não, vão fazer um deck novo. Olha aqui. Entrando no local. E nós vamos ficar aqui nos fundos. Olha que show. Olha os dois gravando vídeo aí, ó. Gravando vídeo, né? E olha aqui nossas combinhas, ó. Ficamos no fundinho aqui. Olha que lugarzinho show. Já botamos a mesinha pra ficar por aqui de boa. A Queca já começou a editar vídeo. Já começou ou não começou ainda, né? Daqui a pouco. Comecei ou não comecei? Comecei, aí parei, aí vou recomeçar. E aí, gostou do lugar que nós achamos pra ficar? Nunca a gente tinha ficado numa mecânica, gente. Primeira vez. E, nossa, a gente tá feliz pra caramba. Porque, né, Calama é uma cidade grande. Medinho de ficar, né, na rua, sei lá. Muita gente aqui da cidade falando que é perigoso e tal. Então, ficar numa mecânica, show de bola. Muito bom, né? E tem banheiro ainda, cara. Ali, ó. Não vou atrapalhar a imagem dos dois ali, a filmagem deles. Mas ali naquela portinha, ó. Atrás deles. É um banheiro. Você imagina só, cara. Uma oficina com banheiro do ladinho, mão na roda. Tudo de bom. Numa cidade que não é muito segura. A gente tem um lugar desse. É maravilhoso. Então, vamos ficar por aqui. Vamos passar uns dias até consertar o deck. Consertar, não. Fazer o deck deles, igual eu falei, ó. O deck deles é ali atrás. Eles vão fazer aqui, ó. Nessa parte aqui. Uma metadinha. Vamos colocar bagageiro pra gente entrar na Bolívia. Cheio das coisas pra eles poderem guardar tudo, né? Bolívia 2.0. Bolívia 2.0. E agora a gente vai ficar por aqui com os nossos amigos. Curte um pouquinho. Jogar. E é isso aí. Boa noite. Boa noite, não é isso? Então, acabando o vídeo por aqui. A gente dorme na oficina. Amanhã a gente não sabe o que vai fazer. A gente mostra aí pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Falou. Boa noite. Bom dia, bom dia. Estamos começando mais um dia aqui em Calama. E estamos na nossa acomodação da cidade. Olha só. Uma oficina. E nós dormimos aqui mesmo. Estamos arrumando as coisinhas. A Keca está editando o vídeo ali. Dá um oi. Estamos aqui, ó. O Anderson trabalhando na combinha pra variar. E aí, o Anderson, bom dia. A cachorrada. Fifi e o Plínio. Né? Cachorrada, né? Cachorrada. E partimos pra mais uma missão aqui do dia. O Bruno acabou de ir até aquela loja. Ó. Esse espaço aqui, ó. Azuzinho. Pra levar nosso frigobar, gente. Arrumar. Ele não tá gelando direito. A gente acha que pode ser falta de gás. Ou alguma coisa assim. Gás no motor, né? E olha a cor que tá o lugar da geladeira, gente. Que a gente não tira. Porque não consegue tirar direito. Olha. A sujeira que tá. Agora eu vou aproveitar. Que ele tirou pro reparo. Vou limpar. E é isso. Meu Deus. Calama tá sendo assim. Só rolo. A gente ainda vai ter que resolver o negócio do veterinário. Não sabemos o que fazer. Temos que resolver a geladeira. Temos que pôr roupa lavar. Um monte de coisa. Então, bora. Pelo menos a geladeira a gente conseguiu deixar no técnico. E aí, falou com o cara? Bom, falei com o cara da manutenção da geladeira. E ele falou que vai analisar. E a tarde ele avisa pra gente. O que é o problema e quanto vai ficar. Ele falou que ele pode só pôr gás na geladeira. E provavelmente o problema vai voltar. Ele vai gelar durante o tempo e depois volta o problema. Que aí seria 20 mil pesos. Que dá 120 reais. Caro pra gente. Só pra pôr gás e não resolver o problema. Ou senão ele pode resolver o problema. Diz ele. Ele falou que vai analisar pra ter certeza. Vai dar uma resposta depois. Mas ele poderia dar uma geralzona. E aí sairia 45 mil pesos. Que dá 250 reais. Pouco mais de 250 reais. Que é metade de um frigobar novo. Metade do valor do frigobar. Então, se for esse valor, a gente não vai fazer. Vamos ver qual é. E agora paramos aqui na lavanderia. Essa aqui. Estamos separando roupas. O Bruno já tá levando. Sai 2 mil pesos o quilo. Isso dá aproximadamente 12 reais o quilo. A gente vai selecionar tudo. E vamos já lavar. Meu Deus do céu. Então, deixamos as roupas. Nossa, foi roupa, hein, gente. 500 quilos. O nosso deu 12 mil. E uns quebrados. Isso dá? 72 reais. 72 reais só de roupa, gente. Vocês tem ideia? Isso as nossas. Ainda teve o Dano de Senhora da Ana, né? A mulher tá ganhando. Uma graninha aí fácil. Ganhando uma graninha com as nossas roupas aí. Mas pelo menos a gente já vai lavar roupa de cama. Toalha de banho. 12 reais o quilo não é tão caro, né? É preço do Brasil. Até mais barato, talvez. Sei lá, tô achando aqui tudo caro. Tá tudo ruim pra mim nessa calama, gente. Ah! Vem Bolívia. Bom, estamos agora aqui, ó. Auto Planet. Loja de peça de carro. Tamo comprando umas coisas pra entrar na Bolívia. Vamos pegar um desse aqui, ó. Igualzinho a Ana e o Anderson pegaram. Um porta equipagem. Vamos pegar um desse aqui. Mais um que o Plínio rasgou, que a gente tá usando atualmente. E... Um farol reserva também. Pra caso quebrar na Bolívia, a gente já tem pra repor. Esse é o bagageiro aqui, ó. Eles tão abrindo aqui pra ver se tá tudo certinho. É igualzinho o que a Ana e o Anderson pegaram. Eles pegaram um também. Tão ali. Acho que eles não vão instalar ainda, porque vai no deck, né? Que o cara tá fazendo hoje. Vai ficar pronto acho que amanhã. Vamos ver. O nosso, como vocês sabem, o nosso desse bagageiro tá ultra rasgado ali em cima. Desde o primeiro dia da viagem. No primeiro dia a gente rasgou ele inteiro. A gente vai colocar lona. Colocamos lona, elástico, tudo. Mas uma hora a gente vai precisar substituir. Aqui o preço tá muito bom. Então tamo pegando. Vamos pagar 150 reais esse bagageiro. É bem mais barato que a gente pagou no Brasil. Eu comprei. E a saga da geladeira parece que continua. Pegamos ela aqui, ó. De volta. Porque o cara quis cobrar 270 reais pra fazer o reparo. Parece que tá com um furinho no motor. E ele tá vazando o gás. Então por isso que não tá gelando. A gente achou meio caro. Mas a gente não encontrou nenhum outro lugar que faça esse serviço aqui. Ai gente, sério. Parece que tá tudo assim, pra dificultar, sabe? E a gente tá gastando muito dinheiro. Com documentação errada. Documentação errada do Plínio. A gente teve que levar no veterinário. Dar algumas coisas pra ele de vacina, não sei o que. Mas aí lá no Senasa, no SAG, falou que não era certo. Ai, sabe quando parece que é uma zica assim, eterna? Enfim. E é isso. É, meus amigos. Depois então da gente ficar sabendo em cima da hora que a gente não vai poder passar mais uma noite lá na oficina. Essa noite pelo menos. Amanhã nós não sabemos. Então procuramos alguns lugares na cidade. Todo mundo da cidade fala que é muito perigoso por aqui. Que não pode ficar na rua. Qualquer lugar ruim. Mas enfim. Viemos na frente do hospital, ó. Tem uma guarita ali. E tem uma guarita ali do outro lado. A gente perguntou. O pessoal falou que é perigoso. Mas é um dos lugares menos perigosos da cidade. Porque tem a guarita. Falaram que lá dentro tem polícia 24 horas. Então se acontecer alguma coisa ruim pra correr lá e chamar a polícia que eles vêm correndo pra cá. E é isso aí. Centrão. Avenida. O trem passa aqui. Tem uma linha do trem. Mas tá bom. Acho que tá parecendo seguro dentro do possível. As combinhas aí, ó. Bonito, né? Tá bom. Tá bom. Por hoje é isso. Vamos ver se a gente vai ter sossego pra dormir aqui. Mais tarde se esse caminhão sair daqui a gente vai pôr mais pra frente pra ficar perto da guarita. E é isso. O que você achou do lugar de hoje? Ah, um pouco mais de medo, né? Um pouquinho de medo, né? Ainda mais que todo mundo falando. Ai, aqui é super perigoso, super perigoso. Todo mundo da cidade que a gente perguntou falou que é uma cidade bem perigosa que tem que ficar esperto. Então dá uma certa insegurança. Mas tamo aqui na frente do hospital, tamo com os nossos amigos. A moça da portaria falou que tem polícia lá dentro. Qualquer coisa a gente faz um escândalo aqui fora. É, exato. E é isso, né? É isso. Agora eu vou terminar de editar meu vídeo, arrumar a cama. E eu só. Hoje o nosso dia foi só correria. E correria. Correria e correria, né? Né, cara? Né, meu risco. Quer dar uma voltinha aqui, cara? Quer sair aqui? Quer? Quer vir? Vem. Levar ele pra dar uma voltinha. O Anderson tá ali com a Fifi também, ó. Dando uma volta. Vamos levar o Plínio lá. Vem aqui. Vem. Ó, Fifi. Os dois dando um rolezinho aí. Que bonitinha. Oi, amor. Oi, Fifi. Oi, Fifi. Oi, Fifi. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus.